Os detalhes da sessão que vai definir o futuro da presidente afastada Dilma Rousseff foram decididos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, em reunião com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e líderes dos partidos. O julgamento começa no dia 25, às 9 horas da manhã. Como na sessão de pronúncia, serão feitos intervalos a cada 4 horas. Após questões de ordem ou manifestações pela ordem, limitadas a 5 minutos por senador, começam os depoimentos. Cada parlamentar terá no total 6 minutos para perguntas, réplicas e considerações finais, mesmo tempo dado às testemunhas. Os advogados de acusação e de defesa terão 10 minutos cada. Não serão admitidas perguntas repetidas que possam induzir a respostas ou que não tenham relação com a causa. Caso compareça à sessão, a presidente afastada Dilma Rousseff poderá fazer uso da palavra por 30 minutos. Em seguida, ela passa a ser interrogada pelo presidente do Supremo, senadores, acusação e, por fim, defesa. Na sequência, começam os debates. Cada senador terá direito a 10 minutos. Acusação e defesa terão 1 hora e meia cada para apresentar suas posições. Concluída essa etapa, o presidente do STF apresenta um resumo dos argumentos da acusação e da defesa. A seguir, começa a votação, que será aberta, nominal e pelo painel eletrônico.